Boa noite, Gabinete. Tudo bem? Então, vamos começando, né? Já que só temos nós duas, vamos dar início aqui a nossa aulinha. Estava esperando, esperando, mas acho que já esperamos bastante. Então, ontem eu tinha começado a falar da nossa técnica agora, que é o infravermelho. E é o foco que a gente vai estar dando, então. Explicando um pouquinho da parte do equipamento, como é que gera o sinal em particular. E, principalmente, praticando a interpretação dos espectros, que é muito importante, tanto na área acadêmica, quanto da empresa. Trabalhar com infravermelho vai garantir uma identificação positiva muito importante. Então, eu vou compartilhar aqui. Para a gente tentar entender um pouco melhor. Primeiro, como é que funciona a técnica. Então, quando a gente fala de infravermelho, a gente está falando de novo na radiação do espectro eletromagnético, que vai ser caracterizada pelo comprimento de onda e pela energia. Tudo isso a gente já viu. Já vimos também que a energia vai ser maior e o comprimento de onda menor. Quer dizer, a energia sempre vai ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Na região do infravermelho, a gente está na sequência do que seria o visível, onde termina justamente a cor vermelha e inicia o que se chama infravermelho. É uma radiação que tem a possibilidade de causar aquecimento, além dessas interações que a gente usa para fazer, então, a descoberta dos grupos funcionais, das estruturas químicas. Nessa região a gente está trabalhando aqui, já com uma outra unidade de comprimento de onda, porque são ondas maiores, então, comumente a gente usa o micrômetro. A gente para de falar em nanômetros e começa a trabalhar com micrômetros. Bom, tudo o que a gente viu para o UV e o visível continuam valendo. O equipamento é similar, a gente vai ter a fonte que vai ser incidida na nossa amostra. No infravermelho, a radiação também vai ser absorvida, então, a gente vai ter uma diferença da radiação incidente e da radiação que passa, né, pela própria amostra, aquela que foi transmitida. E a parte matemática aqui não é alterada. A lei de Bia continua valendo. O detalhe é que não vai ser mais tão simples a questão quantitativa. Por quê? Porque a gente vai ter mais de uma variável influenciando. Apesar da lei de Bia continuar valendo, para que a gente consiga ter uma curva de calibração, a gente vai ter que falar em calibração multivariada. Porque vai ter mais de uma variável que vai ter influência, já que a gente, no infravermelho, trabalha com várias absorções ao mesmo tempo, usando um interferômetro. E esse sinal, né, ele vai ser tratado matematicamente. E esse tratamento matemático, ele vai ser um pouco mais complicado. Por isso, inclusive, que o infravermelho acaba sendo menos usado para quantificação. Porque para que a gente possa fazer uma curva de calibração, tem que ser uma curva polinomial, com vários itens, né, nesse polinômio. E aí, vai ser um pouquinho mais complicado. Não sendo tão interessante quanto trabalhar com a própria questão da identificação, porque a identificação, sim, vai ter aspectos bem particulares e importantes. Só um segundinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Bom, então aí, o infravermelho acaba sendo mais interessante, né, pela característica que ele permite, em relação a identificar essas características das ligações químicas, por conta da vibração, por conta da deformação da ligação, acaba sendo mais interessante aplicar toda a análise para questões qualitativas. E chegar na estrutura química e não trabalhar com a parte quantitativa, geralmente, né. Tem gente que investe, sim, em usar o infravermelho para questões quantitativas, mas não é o convencional. Aqui no infravermelho, acaba sendo um pouquinho diferente como que a gente vai ter o gráfico. Então, a gente vai ter um espectro, né, que vai ser avaliado. Só que esse espectro, ao invés de ter a absorvância e o comprimento de onda, então, a absorvância no eixo Y e comprimento de onda no eixo X, a gente vai estar trabalhando com uma outra unidade, que é chamada de número de onda. O número de onda é o inverso do comprimento de onda, e ele, no infravermelho, é medido em centímetros a menos um. Por que que a gente usa esse tipo de unidade? Por conta da própria característica do espectro, né, que acaba sendo mais interessante. E aí, a gente tem esses valores de números de ondas tabelados, e através desses valores tabelados, a gente consegue reconhecer as principais funções orgânicas, as principais ligações químicas que estão envolvidas naquele espectro em particular. Então, tem aqui como que esse número de onda vai ser convertido, né, se for necessário converter, para a própria frequência. Então, a gente vai multiplicar aqui a velocidade da luz pelo número de onda, que vai ter frequência, e dá também para fazer aqui a multiplicação para ter a energia. Então, constante de Planck, velocidade da luz, vezes número de onda. Frequências e números de ondas altos e comprimentos de ondas curtos são associados a altas energias. O que que significa? No caso aqui, a gente vai ter, então, uma energia alta para uma frequência alta, e um número de onda também alto. Quanto maior a energia, maior o número de onda, maior a frequência. E menor o comprimento de onda. Então, o único que continua sendo inversamente proporcional é o comprimento de onda. Ok? Vamos ver, então, um pouquinho sobre a própria vibração dessas ligações químicas. Então, cada ligação química vai ter uma frequência de vibração diferente. Então, vai estar associado a um número de onda diferente que a gente vai conseguir medir no nosso espectro. que vai interagir com a radiação, e aí vai responder de uma forma diferente. Por quê? Por conta da própria característica dos ligantes, por conta desse próprio comprimento da ligação, por conta aqui também do tipo da ligação, se ela é plana, se ela é angular, se ela é trigonal e etc. Então, aqui está sendo mostrado, né? Uma mesma ligação, carbono, hidrogênio e outro hidrogênio. Então, aqui seria um grupo CH2, certo? Nesse grupo CH2, a gente pode ter várias vibrações ao mesmo tempo. Então, uma primeira vibração que a gente consegue identificar no espectro é quando a própria ligação aqui sofre estiramento. Então, é como se essa ligação aqui, a gente conseguisse, com a energia que está sendo fornecida, puxar um pouquinho nos dois sentidos aqui do hidrogênio. Então, estirando. Se acontecer nos dois hidrogênios ao mesmo tempo, com a mesma força, a gente chama essa vibração aqui de estiramento simétrico. Se, enquanto uma for puxada, né? E a outra retrair, aí vai ser um estiramento assimétrico. Essas vibrações também podem acontecer no sentido de deformações. Então, ao invés de ser a ligação que estique e retrai aqui, como se fosse um elástico, a gente tem aqui um movimento do próprio átomo ligado aqui para o interior da ligação. Então, aqui o hidrogênio para dentro e o outro hidrogênio também para dentro. Isso daqui é como se fosse uma tesoura. Então, essa é uma deformação simétrica no plano do tipo tesoura. Se um hidrogênio for para dentro e o outro para fora, a gente vai chamar essa ligação, essa vibração, né? Do tipo ROC assimétrico também no plano. Ainda podem existir outros tipos de deformações, como, por exemplo, aqui fora do plano. Então, ao invés... Aqui a gente teria que enxergar em três dimensões, né? Ao invés da gente estar vendo aqui as ligações como se fosse no plano da folha aqui, 2D, um dos hidrogênios vai para fora, o outro para dentro do próprio plano. Então, aqui é fora do plano. Quer dizer, primeiro ambos para fora, né? E aí a gente vai ter aqui o fora do plano, twist, né? Fora do plano simétrico. E se um for para fora e o outro na outra direção, fora do plano, a gente vai ter o WEG assimétrico fora do plano. Cada vibração e estiramento e dobramento pode acontecer, então, com um número de onda específico. E vai acontecer com um número de onda específico. E aí, lá no infravermelho, é isso que vai dar todos aqueles sinais que a gente vai conseguir interpretar. Alguns vão ser mais fortes, outros vão ser mais fracos. Mas quando a gente tem dúvida, a gente vai procurando, né? Para confirmar a própria ligação química. Aqui tem um esquema do equipamento em si. Então, a parte ótica do equipamento vai ter um interferômetro. Esse interferômetro de Markerson, ele tem um espelho que é móvel. Então, ele se movimenta aqui, aproximando e afastando na direção perpendicular ao próprio detector. A fonte está perpendicular a esse eixo e está emitindo radiação que vai conseguir, então, interagir com a nossa matéria no sentido de causar essas deformações, vibrações, estiramentos das ligações químicas. Aqui a gente vai ter uma fenda, uma barreira, né? Que vai poder, então, direcionar esse feixe. E aí a gente vai estar, na verdade, o espelho móvel está aqui, né? Nesse desenho ele está aqui. E aí vai estar ao contrário aqui do espelho, que é estacionário. E, de qualquer forma, então, a radiação da fonte, ela vai refletir nos espelhos, passando pela amostra e chegando até o detector. É isso que faz com que existam os sinais, né? Que vão ser produzidos e que depois vão ter que ser convertidos para que a gente possa ter um espectro único. Então, essa radiação aí vibrando e gerando um espectro desse tipo aqui. Esse espectro, ele tem no eixo Y a porcentagem de transmitância. Então, ele fecha aqui em cima em 100% e quanto mais intenso o sinal, quer dizer, maior a interação com a própria radiação, menor vai ser a transmitância aqui no total. Então, aqui é o 100%. Essa intensidade aqui é bem grande, né? Que seria da ligação OH e ela quase alcança o zero de transmitância. Então, quase tudo é absorvido. C dupla O também é uma ligação forte. Então, a carbonila, né? Com o carbono ligado ao oxigênio também tem uma ligação forte e por isso também responde de uma maneira intensa. Na transmitância aqui, a gente também vai ter pouca transmitância, né? Então, quase que chega aqui embaixo e quando a gente for interpretar os sinais a gente precisa ler tanto o valor do número de onda desse pico, né? Que está sendo característico do espectro quanto a carinha do próprio sinal. Então, aqui, largo intenso, esse daqui forte, tudo isso vai fazer parte também da interpretação. As ligações que envolvem um aumento de polar maior sempre vão ter intensidades maiores também. Ok? Uma mesma ligação vai aparecer no espectro de formas diferentes. Como a gente acabou de ver lá em cima, uma ligação CH2 pode ter, na verdade, vários sinais devido à deformação, à tesoura, ao ROC, que pode estar acontecendo. O detalhe é que algumas dessas radiações, né? Então, alguns desses sinais, alguns desses números de ondas acabam ficando pouco significativos porque acabam ficando um pouco misturados. E aí, a gente dá maior importância àqueles que são mais intensos e diferenciados. Se for necessário confirmar, aí a gente vai procurando os demais. Os estiramentos, em geral, são aqueles que são mais característicos e mais fáceis de interpretar. Aqui tem um outro exemplo, né? De um álcool. Então, da mesma forma que aquela molécula anterior, se eu tenho uma ligação OH, eu devo ter identificado aqui no meu espectro um pico intenso nessa região de 3.400 centímetros a menos 1. Nessa região, até mais ou menos 1.500 aproximadamente, a gente tem a região que é mais fácil de reconhecer grupos funcionais que são característicos da molécula. Então, o OH vai estar aqui. Se fosse uma amina, eu também ia reconhecer com um pico que estaria nessa região. A parte do hidrocarboneto também é reconhecida nessa região, porque aqui a gente vai achar as ligações CH. Enquanto que nessa região aqui de número de onda mais baixo, a gente vai ter algumas características específicas daquela estrutura em particular, que acabam permitindo que a gente tenha uma confirmação mais pontual. Então, essa região aqui é chamada de região de impressão digital, porque ela difere, mesmo que a estrutura seja exatamente a mesma, com os mesmos grupos funcionais, ainda assim, essa região vai ter alguma característica diferente. Nessa região, a gente também vai ter algumas informações que vão ser muito significativas para ter detalhes da estrutura. por exemplo, aqui abaixo de 900 centímetros a menos 1, geralmente nessa região aqui de 800, a gente consegue verificar a posição dos ligantes substituintes do anel aromático. Então, se for o caso de ter um grupo que tem, então, um anel aromático, a gente vai conseguir, nessa região aqui, ter sinais que permitam dizer se ele é mono substituído, se ele é dissubstituído, do tipo orto, meta, para, e outras informações desse gênero. Então, aqui tem um outro exemplo, aqui também é um álcool, isso aqui eu tinha até chamado a atenção ontem, que é uma das aplicações do infravermelho, né, que é permitir fazer a identificação de moléculas, mesmo que a gente tenha isômeros, ainda assim é possível ter identificações exclusivas. Por quê? Porque não tem um espectro de infravermelho igual para duas moléculas diferentes. É por isso que a técnica é tão importante na identificação. Chegou uma matéria-prima nova na empresa, qualquer que seja a empresa aí, do ramo químico, farmacêutico, alimentícia, etc. Uma das principais técnicas mais simples para confirmar a identidade daquela matéria-prima é justamente o infravermelho. Já existem alguns equipamentos que, inclusive, são colocados em linha, então, na linha produtiva, tem a emissão da radiação, tem uma forma de detecção para obtenção do espectro para confirmar se no processo está sendo introduzida a matéria-prima correta e está sendo formado o composto desejado em linha. Também existem probes, né, que são parecidos com pistolas de amostragem, que podem ser diretamente direcionados para uma barrica e nessa barrica, então, de matéria-prima, a gente vai, sem ter que preparar a amostra, sem ter nem que amostrão, a gente já consegue ter o espectro para fazer uma identificação prévia, né, e confirmar a identidade da etiqueta daquele material. Esse tipo de infravermelho geralmente aplicado nessas funções é chamado de NIR. Aqui nesse pedacinho eu não consigo escrever, né, mas eu vou fazer um resuminho para vocês, daqui a pouquinho, né, aí eu coloco essas informações. Então, o NIR é a região mais próxima ao próprio UV, é bem o início do infravermelho, ele é chamado de infravermelho próximo e ele tem as menores, né, energias, na verdade, ele tem, então, dentro da faixa do espectro de infravermelho, as menores, os menores comprimentos de onda, né, que estão associados com as maiores energias da região, tá? Aí, para fazer esse tipo de leitura já no laboratório, geralmente com o preparo de amostra que vai envolver pastilhas, que podem ser pastilhas prensadas com KBR ou que podem ser em células líquidas, o que mais tem aplicabilidade, né, é o infravermelho médio, que vai permitir a obtenção de espectros desse tipo aqui que a gente está vendo, tá bom? Aí, eu estava dizendo, né, que o infravermelho é tão interessante que ele permite até visualizar pelo próprio espectro diferenças de posição do mesmo grupo funcional. Então, a gente consegue ver o que é um 2-álcool de um 3 aqui. Aqui, a parte do grupo funcional vai ficar muito, muito parecida, né, praticamente idêntica, porque aqui a gente está revelando o estiramento que é característico do grupo funcional OH e das próprias ligações CH que estão na molécula. mas, nessa região aqui, a gente vai ter diferenças particulares quando a posição, então, vai ser diferenciada, ok? E aqui tem uma tabelinha, né, com algumas indicações de números de ondas relativos aos tipos de ligações que a gente tem. Então, por exemplo, uma ligação C tripla N vai ter aqui um número de onda na faixa de 2.260 até 2.220 centímetros ao menos 1 e a intensidade vai ser média. A ligação C tripla C também tem uma região próxima 2.260 até 2.100 e ela vai ser de média afraga. A ligação C dupla C 1.680 a 1.600 e assim a gente vai, então, conseguindo acompanhar pelo espectro quais são as possíveis ligações químicas que estão presentes, olhando o número de onda e a característica da própria, do próprio pico, né, do próprio estiramento. Se ele é médio, se ele é forte, se ele é fraco, se ele é intenso, se ele é largo e outras indicações. E eu havia falado, então, né, que em geral, quanto maior for a ligação na característica polar, mais intensa vai ser a absorção. Então, quanto maior a mudança no momento de dipolo, mais intensa a absorção. Quando uma ligação estira, o momento de dipolo aumenta. Então, se a gente tem, por exemplo, uma ligação do oxigênio com o hidrogênio, é uma ligação polar forte, né, e por isso que a gente vai ter um sinal tão intenso. É, de fato, o sinal mais intenso e largo que a gente vai ter, em geral, no nosso espectro. A ligação NH seria intermediária e a ligação CH bem mais fraca por conta da menor polaridade que a gente vai ter aqui, na verdade, com uma característica já apolar. e a história, então, de mudar características do espectro por conta de algumas questões particulares, também vai ter a ver com a delocalização de elétrons, né, então, o efeito eletrônico relativo aos tipos de substituentes e a outras forças de interações que podem existir, por exemplo, uma ligação de hidrogênio. Então, uma ligação de hidrogênio pode interferir também na própria densidade eletromônica, né, que vai estar ali naquela molécula e isso vai mudar o estiramento e, portanto, o tipo de espectro, né, o tipo de banda, né, que eu vou estar olhando lá no meu espectro. Se a gente for falando, por exemplo, aqui de uma carbonila, carbonila, se ela está em uma cadeia carbônica linear, ela vai estar em regiões um pouquinho maiores de número de onda, por exemplo, aqui em 1720, agora, se ela estiver ligada a um anel aromático, que aqui, na verdade, não é um anel aromático, né, é um ciclo que tem uma dupla e, portanto, tem ressonância prevista. Então, aí, ela já vai ter um número de onda um pouquinho menor, por conta da ressonância, né, que vai causar uma estabilidade um pouquinho diferente dessa carga, então, a gente vai ter uma intensidade diferente e um deslocamento, né, uma força de vibração diferente também. Se a gente tiver a presença de um átomo diferente ligado à própria proximidade da carbonila, eu vou deslocar a banda, por quê? Porque eu vou também puxar a densidade eletrônica, então, por exemplo, se eu tiver aqui, ao invés de um grupo CH2 aqui do lado, né, então, ao invés de ter carbono ligado a carbono aqui da carbonila, eu tenho um grupo que é um doador de elétrons, isso vai causar uma ressonância, porque aqui eu tenho um par de elétrons, né, e essa ressonância, então, estabiliza essa ligação e vai deslocar a banda que eu teria no meu espectro. Se eu tiver, então, um efeito indutivo, isso também vai acontecer. Por exemplo, isso pode estar presente em amidas, onde eu tenho um nitrogênio próximo a uma carbonila, então, vai ter justamente uma ressonância, né, a gente vai ter um efeito predominante do oxigênio, mas, aquele grupinho que tem o par de elétrons, que no caso pode ser o nitrogênio, ele vai influenciar, então, no deslocamento da banda, e a gente vai ter uma carbonila com um sinal um pouquinho diferente. No éster, a gente vai ter um efeito indutivo também, sacador de elétrons, né, e assim, a gente vai, então, tendo características dentro de uma faixa de absorção, dentro de uma faixa de estiramento daquela ligação, né, alguns valores que vão depender do resto da estrutura, do vizinho, da característica geral da molécula, e por isso que a gente vai tendo, então, espectros particulares, né, como a gente disse, lá, regiões de fingerprint, que são, então, impressões digitais que valem só para aquela molécula, porque só aquela molécula tem exatamente aquele, aquela característica total. Então, aqui eu tenho uma hidroxila, e aqui eu estou olhando uma outra ligação, que não é o OH, eu estou olhando o CO. Então, a ligação CO que tem aqui, está em 1050 cm a menos 1, aqui eu estou com éter, também tem uma ligação CO, também está aproximadamente em 1050, agora aqui eu já tenho um CO que é de um ácido carboxílico, então, aqui a gente tem uma ressonância por conta da carbonila, e aí, essa ligação já desloca para 1250. Aqui, se eu tiver um grupo éster, né, então, tem o C dupla O, tem o O, e vou ter a ligação CO também, eu vou ter ambas as bandas, então, em 1250, eu vou ter um sinal, e também em 1050 vai aparecer um sinal, então, a gente já consegue reconhecer a diferença, por exemplo, de um éster e de um ácido carboxílico, ou de um próprio álcool, ou de um éter, por conta aí da ligação CO. E aqui, a gente tem mais espectros, né, exemplificando as principais bandas que podem ser úteis para confirmar a identidade das estruturas. Aqui eu tenho o OH, que em geral é bem característico, né, a gente não perde, né, o OH. Aí aqui tem aquele estiramento do CO, aqui é possível reconhecer esse grupo em particular, né, CH2 com 5 aqui, possibilidades, né, na verdade, 5 na cadeia CH2, né, 5 vezes. Aqui embaixo, já mostrando como é que deforma um pouco, né, então, aqui eu tenho OH, só que em cima do OH a gente também está vendo uma banda de CH, a carbonila, bem pontual aqui, ela é mais estreita e intensa, vai até o final aqui, né, até quase a base, a transmitância, né, vai até o zero aqui, quase, aí tem a ligação CO, e acaba ficando bem diferente do que a gente tem no perfil aqui do álcool. antes de continuar falar um pouquinho melhor sobre a interpretação desses espectros, eu queria passar um vídeo para vocês um pouco mais prático a respeito do próprio preparo de amostra e como que a gente vai fazer a leitura no equipamento, tá, então, eu vou só parar aqui um pouquinho para compartilhar agora o vídeo com vocês. Aquele vídeo que eu passei ontem, que eu considero bastante interessante porque é bem mais fácil, né, enxergar o que está acontecendo com a molécula quando ela está vibrando e tem aquele tipo de animação, ele pode ser encontrado no próprio YouTube, tá, então é sobre teoria de infravermelho mesmo. Esse daqui que eu vou passar agora para vocês também pode ser encontrado no YouTube, tá? Um segundo. Um segundo. hoje tem uma interface do infravermelho que ela é muito interessante, ela chama a TR, né, é reflectância atenuada e ela permite então que não seja necessário fazer o preparo de amostra. O preparo de amostra de infravermelho, ele pode às vezes ser um pouquinho complicado para que a gente possa garantir um bom resultado. Com essa interface a gente consegue trabalhar com um líquido tal qual, né, então usar a amostra solúvel ou líquida do jeito que ela está, sem ter que fazer nada, e também é possível trabalhar com o pó diretamente na interface, sem ter que fazer nenhum tipo de preparo. então isso tem ajudado bastante, né, na característica da própria aplicação do infravermelho e facilitado muito a questão de resultados repetitivos, exatos e etc. Só um segundo que eu já vou ver o chat. eu perdi o vídeo que eu queria, eu tenho um outro aqui, vou passar esse daqui daqui a pouco eu procuro o outro, tá, o outro é mais completo. Esse daqui ele só tem o ATR de interface destacado e o outro tem na verdade os dois tipos de equipamentos para serem comparados. mas ele sumiu aqui da minha vista eu vou procurar melhor mas enquanto isso vou passar isso daqui para vocês. Perguntas? Por enquanto alguma pergunta? Diga gente, Nilson? Só com relação a essa questão do ATR que onde eu trabalhava era um laboratório de prestação de serviço então obviamente que entre fazer um pastilhamento e o ATR o ATR é muito mais prático até porque como o professor disse para fazer uma pastilha bem precisa mesmo é muito difícil dependendo da moça tem que triturar muito o KBR tem que estar sequinho mesmo assim não pega muita umidade a gente não tinha prensa manual e aí a gente ia fazer eles pediram um cliente pedir uma validação de embalagem de plástico polietileno polietileno e aí a gente fez o plano de estudo apresentou eles não aceitaram para o ATR o cara falou que não servia que não funcionava a técnica mesmo a gente mostrando que já está por exemplo tem um capítulo da USP falando que você pode substituir a pastilha de sódio de KBR a janela de sódio de KBR pelo ATR eles acabaram não aceitando achei bem estranho assim na época eles queriam que fizesse realmente por conciliamento e daí quando você compra o padrão da USP qualquer farmacopeia é um pedacinho de plástico eles não aceitaram e aí eles declinaram a validação porque achou que a gente fosse fazer alguma coisa errada alguma biarra então agora não aceitam é na verdade acho que eram pessoas que não estão aí por dentro da própria literatura porque hoje a gente trabalha com comparativos eu tenho trabalhos comparando resultados obtidos pela característica convencional que é a reflectância convencional e o ATR e a diferença que a gente prevê obter é de no máximo 1% então é uma diferença que compensa demais não vale a pena você arriscar a ter uma variabilidade muito maior um trabalho muito mais oneroso em mão de obra etc por conta de uma diferença de no máximo 1% então pelo menos são os números que a gente trabalha no comparativo então acho que eles foram meio antigos meio cabeças duras talvez mas a interface está cada vez melhor tem cada vez mais trabalho confirmando que é uma ótima característica porque é claro a gente tem diferenças de cristal que pode ter uma certa variação de uma amostra para outra mas a radiação ela é refletida justamente naquela interface do cristalzinho e aí ela consegue dar exatamente o sinal que é necessário por isso é a reflectância em cima da posição da própria amostra então não é para ter perda mesmo não é para ter diferença de sinal então até teoricamente a gente consegue explicar que deve funcionar assim que não é para ter problema deixa eu passar aqui o videozinho que é mostrando um pouquinho só dessa interface aí enquanto eu não achei o outro por enquanto que tem justamente o comparativo com as outras técnicas deixa eu voltar aqui compartilhar bom ontem não funcionou o som da forma que deveria né eu não mexi eu não fui atrás aqui para ver se tem alguma coisa que eu pudesse fazer para melhorar mas esse daqui em particular ele está em inglês então eu vou tirar o som tá que eu costumo fazer e vou contar aqui para vocês o que que na verdade a gente pode aproveitar desse vídeo então essa é a interface né que pode ser acoplada ao nosso equipamento aqui é o equipamento da Perkin Helmer mas os equipamentos são bastante similares o da Perkin é um equipamento muito bom né bem reconhecido aí no mercado quando a gente vai fazer a obtenção do sinal primeiramente a gente obtém o background considerando então aquela posição de amostra limpa e sem material nenhum e aí esse background ele vai ser subtraído do próprio espectro que a gente vai obter para a amostra nessa interface então a amostra aqui no caso sólida é colocada diretamente tal qual né exatamente como ela está uma pequena quantidade de bem no centro e aí o equipamento vai fazer alguns escaneamentos aqui e vai somando né adquirindo aqui os espectros até ter um espectro final subtraiu o background né zerou com o background e fez então escaneamento aqui já com a amostra deixa eu voltar só rapidinho aqui porque ele foi bem rápido né então o que acontece aqui nessa interface nossa então o que acontece aqui nessa interface é o seguinte então aqui foi adicionado o sólido né uma pequena quantidade bem no centro aí a gente tem aqui esse própriozinho que vai ser colocado exatamente nessa posição e aí ele tem que ter um ajuste então aqui a gente gira essa parte até que ela encoste e aí depois faz uma pequena força adicional no caso de sólido no caso de líquido não precisa no caso de sólido faz aí uma pequena pressãozinha né além para que não tenha muita interface aqui perdida a gente precisa que o cristalzinho esteja totalmente em contato com a própria amostra e aí é assim que o espectro então vai ser obtido aí ele foi escaneado então esse daqui é o espectro né e aí a gente tem a opção aqui também vai ser mostrado fazendo do líquido mas em geral nesse tipo de equipamento de infravermelho a gente tem a opção de ter uma biblioteca essa biblioteca já vai ter alguns espectros para padrões né das substâncias que eu estou querendo analisar e aí quando eu tenho o espectro adquirido eu posso pedir para o equipamento me fornecer as bandas que foi o que colocou ali os números ali né de estiramentos né de números de onda e ele pode também fazer o comparativo com o próprio espectro padrão aí ele vai tirar né então ali ele abriu e vai limpar para limpar é bem simples é só passar álcool e já está pronto para a próxima amostra no caso aí é isopropanol né o melhor álcool ok aí também está sendo feita uma limpeza né do piquinho e esse vídeo só tem esse pedaço eu preciso achar o outro ok para a gente poder comparar então né com as outras técnicas em geral o que a gente tem de opções é a pastilha de KBR quando a gente tem um sólido a gente faz então uma solução sólida que a gente chama né que é o próprio KBR sendo o sólido misturado com o sólido que a nossa amostra é a gente também pode trabalhar em um JOL que é um tipo de material que permite né que a gente consiga fazer uma diluiçãozinha da nossa amostra e pode estar trabalhando com células para inclusive leitura de líquidos só que não dá para ser uma célula não dá para ser uma cubeta como a gente usa no UV e o material ele também tem que ser transparente né para não reter toda a radiação que a gente está passando então não dá para ser vidro não dá para ser acrílico não dá para ser quartzo ele tem que ser uma pequena como se fosse uma lamina feita também de sal que é o próprio KBR ou NACL só que ambos são bastante sensíveis à umidade então aí a gente tem uma dificuldade então por isso que essa interface ela veio ajudar bastante deixa eu tentar aqui a Gabriele desistiu eu achando que estava tão legal aqui né falar um pouquinho da técnica então eu tenho esse vídeo aqui separado né mas ele está em algum lugar do YouTube eu só não consegui achar agora deixa eu só compartilhar aqui para passar esse comparativo e depois eu volto para a parte teórica para explicar um pouquinho melhor também essa própria interface então eu também tirei o som porque está em inglês aqui mas na verdade ele tem os dois equipamentos que é o equipamento convencional e ele tem aí o equipamento com a interface e aí fica mais fácil né acompanhar as duas possibilidades ao mesmo tempo aqui aqui ele não vai estar fazendo exatamente uma pastilha mas ainda assim dá para mostrar quando o equipamento não tem interface e a gente consegue fazer a leitura com célula então aqui ele tem o spec1 e o spec2 que são dois modelos diferentes né só adiantando aqui um pouquinho então esse daqui vai ter a carinha parecida com o próprio UV né e a gente vai ter que colocar a amostra para que a radiação passe por ela dentro aqui né do próprio equipamento aqui ele está falando um pouquinho do feixe né da parte ótica do equipamento então aquilo que a gente viu do interferômetro com o espelho móvel e o espelho espelho móvel e o espelho estacionário que vai então fazer a deconvolução dessa radiação que vai estar passando pela amostra até chegar ao detector então essa parte eletrônica e a parte então matemática ela é muito importante na característica de geração de sinal do infravermelho vou pular um pouquinho esse pedaço né ele está mostrando aí que depois de tudo a gente vai ter então o nosso espectro aí aqui ele vai usar a interface parecido com o que a gente já viu lá no outro vídeo então ele vai fazer aqui tanto para amostra sólida quanto para amostra líquida e depois ele vai mostrar aí o uso da célula então aí a amostra vai ter que estar na direção do próprio fecho da radiação incidente e aí e aí Então, primeiro ele está mostrando o sábado que foi. Parecido com o que a gente já viu. Deixa eu adiantar um pouquinho, né? Então, primeiro o background, depois a amostra. Aqui ele até colocou um pouco a mais, né, de amostra sólida. Preensou o material, escaneou para obter o espectro final. Então, a limpeza, o isopropanol. E aí agora a gente vai ver, então, a questão da outra possibilidade. Então, aqui a celulazinha tem que ser guardada em dissecador, né? Em estufinha vácuo, alguma coisa assim, porque não pode pegar umidade de forma alguma. Aqui se assemelha, né, a duas lâminas. Mas, na verdade, são duas placas feitas de sal. Então, ou KBR ou NaCl. E elas têm que ser protegidas para não dissolver com a própria água, né, a umidade do ar. E elas vão ter a absorção de água. Isso vai interferir no espectro, já que a gente sabe que o próprio... A própria banda, então, de ligações polares dão intensidade, né, para as bandas. Se tiver água, vai ter OH. E isso vai atrapalhar. A radiação de fundo vai ficar muito... Vai perder a sensibilidade, né? Então, ali o líquido foi colocado ali no meio das duas lâminas. E aí, colocado, então, dentro do equipamento, para ficar na direção do feixe. Como se fosse uma célula, né? Então, aí vai ser colocado... Esse porta-mostra. Então, primeiro o background puro, né? Aí o equipamento usa o background para zerar. O background vai ter aí CO2, que também tem uma absorção. Vai ter umidade, né? E por isso tem que ser eliminado. Aí ela colocou a célula e vai escanear para obter o espectro. Ok? Então, no final, está sendo lavado com acetona. E vai ser guardado novamente. Então, basicamente é isso que eu queria aproveitar aqui. E aí tem um outro vídeo, que é de pastilhinha de KBR, né? Que seria a outra possibilidade também. Ou então, o Nojo, mas o Nojo tem poucas aplicações hoje, né? A gente tem várias outras possibilidades melhores. Daí eu vou fazer o seguinte. Então, só para completar aqui essa parte. Nesse comparativo, né? Nesse comparativo, né? Vou abrir aqui a postilha. Tem que estar aqui, né? Para a gente preparar a amostra ou fazer a leitura de amostras, a gente tem essas possibilidades aqui no total. Então, considerando que as amostras podem ser sólidas ou líquidas, a gente pode ter as células, que seriam essas placas de sal, como foi visto ali no vídeo. O vidro não serve, porque vai absorvendo a faixa toda do infravermelho. Então, teria uma barreira, né? Que não permitiria a radiação passar. Não vai dar certo. Aí a gente tem a possibilidade de ter a célula de cloreto de sódio, que é mais barata. E vai ser útil na faixa de 4.000 até 650 centímetros a menos 1. Aí a gente vai ter a possibilidade do brometo de potássio. É mais cara e a faixa vai ser um pouquinho mais ampla, então, de 4.000 até 400. Aí eu vou colocar a minha amostra líquida, como foi mostrado ali no vídeo, entre as placas. Mas, tomando bastante cuidado e fazendo, então, toda essa manutençãozinha aí, né? De lavar com acetona e centro de água, depois que for utilizado, e guardar, então, em secador ou em estufa. Para garantir que não absorva umidade. A pastilha de KBR tem esse problema também, né? De absorver umidade, porque é uma característica do material. E ela vai precisar de uma pressão grande, boa, para que a gente possa ter uma boa pastilha. As melhores pastilhas têm que ter um aspecto mais transparente. E aí a gente não tem, né, como fazer isso se não for com uma boa força aplicada. Além disso, é necessário que tanto a amostra quanto o próprio KBR tenham um tamanho de partícula bem reduzido. Então, precisa passar por um almofariz, né? Para reduzir o tamanho de partícula. Para que a pastilha fique mais homogênea. Senão, ela vai ter imperfeições. Por conta, inclusive, dos cristalzinhos presentes. Aí pode ser feita a suspensão com nojol. A amostra já pulverizada, então, já com o tamanho de partícula reduzida. Vai ser aí misturada com óleo mineral, né? Que é o nojol. Só que o problema é que o nojol tem algumas bandas de interferência que podem atrapalhar. Então, ele dá sinal, ele em si, né? Ele sozinho já dá sinal no espectro em 2924, 1462 e 1377 centímetros a menos um. E aí surgiu a interface ATR, que é de reflectância total atenuada. Que veio resolver muito desse problema do preparo da amostra. Porque a gente consegue trabalhar com a amostra sólida ou líquida diretamente. Sem preparo nenhum. A gente coloca lá no nosso equipamento. Aqui eu coloquei, né? Um pouquinho de figura, né? Para ilustrar, então, uma possibilidade de fazer a pastilha de KBR. Esse aqui é um pastilhador. Primeiro passamos aqui a amostra mais KBR, já misturado pelo Lufariz. E aí, uma pequena quantidade do material é colocado aqui na parte do orifício. Aí a gente tem aqui os contrapontos, né? Para formar a pastilha por prensagem, né? Esse daqui é uma prensa manual. Aqui a ilustração está mostrando exatamente aquela célula com placa de sal, né? Aqui, no caso, cloreto de sódio. Aqui a interface e aqui o equipamento. Então, o que a gente consegue colocar a nossa célula, né? Desculpa. Na posição correta aqui do equipamento. O que está acontecendo ali na interface é basicamente o que está sendo mostrado aqui. Então, a gente vai ter um cristalzinho naquela ponteira. A amostra vai estar em contato direto aqui, né? Na superfície. E a radiação da fonte, que no infravermelho, em geral, é um laser, né? Então, uma radiação já colimada. Ela vai sofrer reflectância. Então, ela vai aqui sofrer esse processo e atingir o detector. Então, a característica que ela vai levar do que foi interagido, do que foi absorvido em relação à transmitância tem a ver com as características da amostra, por onde ela passou, ok? Então, é basicamente isso aqui. Então, a gente tem a fonte, tem o cristalzinho e a amostra em contato direto. A radiação bate, chega, alcança aqui a interface da amostra e vai ser emitido aqui pelo detector. Ok? Então, a qualidade é bastante boa, né? Para essa possível interface aí. A gente tem a possibilidade de trabalhar tanto com sólido quanto com amostras líquidas. O líquido, quando a gente fala, pode ser óleo, pode ser, então, material mais fiscoso. São diferentes tipos aí de materiais. É fácil de limpar, é bastante reprodutivo, não vai ter variabilidade por conta de característica de preparo de amostra, porque não tem o preparo em si da amostra, né? Então, tem bastante vantagem. Aqui uma comparação da transmissão obtida pelo processo convencional, como a pastilha de KBR. E aqui com o ATR. Aqui o espectro parece ao contrário, porque, na verdade, ele está no eixo Y, né? Em absorvância. A gente pode converter a absorvância em transmitância a qualquer tempo. Convencionalmente, a gente trabalha com o espectro de infravermelho na transmitância. Mas, no próprio equipamento, a gente pode pedir para olhar, né? Aqui está olhando no lado da absorvância. Aí a gente vai ter as bandas, né? Com sinais positivos e não aqueles para baixo. Como a gente geralmente acompanha no infravermelho. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é observar a semelhança que temos, então, de resultado quando o preparo de amostra foi feito aqui com a pastilha de KBR e aqui com essa interface facilitadora, ok? Então, aqui algumas outras vantagens, né? E aplicações em várias áreas aí para essa interface. Tá bom? Só para dar uma completadinha aí, né? Pode falar, Edsonilson. Oi, uma outra dúvida que eu tenho, professora. Numa auditoria que eu passei do FDA, a primeira pergunta que o auditor fez foi o seguinte. Você está me mostrando porque o composto que eu queria, a substância que eu queria, não tinha na biblioteca de equipamento. Eu montei a biblioteca com padrões USP, né? Como foi o FDA, a gente montou com padrão USP. E ele falou o seguinte, você tirou o espectro, colocou aí, mas esse espectro não expira. Aí eu falei para ele, não, expira porque, como o senhor mesmo falou, é como se fosse uma impressão digital da amostra, né? Eu até comparei com o RG nosso, né? Que, de repente, você tem lá a impressão digital e você tem só fotos de criança e depois você tira foto de adulto, mas praticamente a impressão digital continua a mesma, né? Para mudar. Só que daí, mesmo assim, ele falou que se a amostra, se o padrão, por exemplo, expirasse no físico, quando eu trocasse de padrão, de lote de padrão, eu teria que revalidar essa biblioteca. Eu teria que passar esse padrão como se fosse uma amostra e comparar com o padrão que está na biblioteca. Isso faz-se necessário? Ele deu uma não conformidade por isso. Faz-se necessário? Será isso aí ou não tem? Ou ele se equivocou nisso? Eu nunca consegui descobrir, ninguém nunca soube explicar ele. Eu não entendi direito. Ele falou que precisava ter o quê para poder comparar direito? Porque ele falou de expirar, mas o seu preparo e você tinha a sua biblioteca e você não comparou com uma referência específica, é isso? É, porque quando eu montei a biblioteca, a gente montou sempre com padrões USP, né? Certo. Tem padrão USP. E aí ele falou assim, ah, tá, você salvou aí o espectro de um lote, de um padrão USP. Entendi, tá. Quando ele expirar, né, você teria que trocar esse padrão, eu falei, não sei, eu fiquei meio na dúvida, eu achava que não, não sei. É, na verdade eu já passei por algumas coisas parecidas com isso e nas empresas que, em geral, assim, eu pude, né, participar aí das tomadas de decisão, Então, a gente tinha validade para essas bibliotecas e a validade era relativamente curta, não é uma biblioteca para sempre, não. É uma biblioteca que, em geral, a gente usava por um mês e refazia, tá? Então, tem sim, deve ser, sim, estabelecido algum prazo específico. E a melhor situação que é aceita, no sentido, principalmente, de farmacêuticas, aí, quando você está falando de identificação, você deve fazer o comparativo na hora, naquela análise específica com aquele operador, com aquele momento. Então, você passa o padrão e passa a sua amostra. A gente não usa a biblioteca em todos os casos, não. Então, a gente usa a biblioteca no sentido mais de recebimento e tal, mas quando a gente está em laboratório, a gente faz o comparativo na hora mesmo. Então, é padrão e amostra, como em outras técnicas analíticas que sempre vão ser indiretas. Porque é uma técnica indireta, né? Você percebeu que, qual que é a característica? Olha, aqui a gente não está falando de fazer uma calibração diária, etc., como vai ter, por exemplo, pelo comparativo pH-âmetro ou outras técnicas aí, mas o background, ele é particular. Então, o background é daquela hora, é daquele momento. Então, a melhor comparação que você pode fazer é amostra naquela hora, padrão naquela hora. E não na biblioteca, salvo, né, para sempre, que foi obtido num outro momento do equipamento, etc. A lâmpada ou a própria radiação, ela pode ter interferência da própria rede elétrica, etc. Então, tem algumas variações que devem ser eliminadas para que fique melhor. E quando a gente faz, por exemplo, validação, alguma coisa mais específica, sempre passa o padrão, passa a amostra na sequência. Tá bom? Ah, tá bom. Obrigado. Esse negócio também, eu vi que na formacopeia, é que assim, né, uma técnica indireta, mas na formacopeia, por exemplo, tinha lá a simeticona, que ele pede meio que uma curva de calibração para fazer. É preciso também o FTR para esse tipo de análise? Ele é preciso? Porque geralmente, que nem naquela questão da probe, né, quando a gente trabalhava com probe, por exemplo, com a questão da evermentina, para não fazer amostrais da evermentina, a gente apontava probe, né, sobre o plástico e daí fazia lá, sei lá, montava um modelo matemático e daí pelo modelo a gente via se estava dentro ou não, né. Agora, por exemplo, esse negócio da simeticona, que é calibração, funciona isso? Como que seria, mais ou menos? Olha, eu vou falar da minha experiência, mas eu não sei se tem alguém que possa dizer alguma coisa contrária ao que eu vi acontecer. Eu já tentei desenvolver método justamente de simeticona, só que por NIR, e não é fácil porque a gente, para ter uma curva, a gente precisa ter variação de concentração. Para a gente ter variação de concentração, a gente precisa ter um diluente. Então, vai ter que fazer alguma coisa ali mudando, né, o nosso material e isso acaba não sendo muito reprodutivo, não. Então, cada hora dá algum sinal diferente. E eu tentei também participar de um outro projeto com uma pessoa que só trabalha com infravermelho. Então, a grande defesa do trabalho dessa pessoa é substituir o HPLC, que dá muita dor de cabeça para desenvolver método, é muito trabalhoso, é muito oneroso, né, por conta dos materiais, reagentes, solventes, etc. Substituir por infravermelho e trabalhar com modelagem, com calibração multivariada, né, com parentes principais e tal. Mas, tudo que a gente tentou fazer nessa parte matemática não foi tão bem assim. Então, as variações chegam a ser de 10%. Então, diminuir mais do que esse nível de desvio é bastante, bastante, bastante difícil, tá? Então, trabalhando com modelo matemático, né, complexo, aí a gente vai ter que fazer uma curva de calibração com aproximadamente umas 17, uns 17 padrões, tá? Para a gente conseguir ter um modelo melhor, né, melhor mapeado, né, não dá para fazer, tipo, uma curva com 5 pontos, que isso é para regressão linear. Então, para ficar uma boa curva, acaba tendo que usar aproximadamente uns 17 níveis de calibradores, né? Então, o que eu posso dizer para você? Teoricamente, é possível, na prática, fiável, viável, é uma questão complicada. O ATR, ele é ótimo na questão aí de não preparar amostra, mas aí você pensa, então, como eu falei, se eu vou ter que ter variações de concentrações, com o que eu vou misturar? Aí, dependendo de como eu faço essa mistura, a variação já acontece ali. Então, aí que já não reproduz tão bem, tá bom? Ok? Bom, vou, pano aqui? Tudo bem, Dinilson? Respondi a sua pergunta? Sim, tudo bem, entendi. Isso que a senhora falou aí da questão de montar essas curvas, a gente usava mais o NIR, principalmente para produtos farmacêuticos, para as drogas farmacêuticas, a gente estava fazendo um modelo no NIR, né? Esse da Cimetric, como eu tinha visto, era em FTIR mesmo, por isso que eu achei estranho, né? Inclusive, esse Spectrum 2 da Perkin, ele tinha um software que ele trabalhava com quantificação, mas eu, particularmente, nunca vi usarem, assim, nunca sei como é que usava. É, até onde eu sei, ainda as variações não são tão boas para compensar, não. Então, é, como eu falei, é da ordem de 10%, melhores, melhores casos aí, com desvios da ordem de 5. Então, acaba não ficando, né, tão bom quanto a GAT-NC, não, tá? Então, só para acabar aqui um pedacinho da aula ainda, como eu estava falando, né, essas características particulares, de acordo com as próprias ligações que eu vou ter, se eu tiver algumas interações, eu também vou mudar, vou deslocar um pouco a própria banda. Então, pensando lá na minha amostra, né, na minha molécula, com característica que vai gerar em uma ligação de hidrogênio presente, eu devo lembrar que eu vou ter um deslocamento de banda. Então, por exemplo, aqui, eu estou trabalhando, né, com algum tipo de interação com ligações de hidrogênio, significa que aquela, aquele estiramento do OH vai estar na região de 1.550, 1.200, e se ela tivesse aí em uma ligação que não tem, né, a interação, 1.650, 1.590. Então, a gente tem que prever algumas mudanças, né, por conta dessas características particulares. Aí, aqui tem algumas comparações de ligações que são teoricamente iguais, mas que, na verdade, tem vizinhanças diferentes. Então, aqui são ligações CH, que também vão dar sinais em 3.000 e pouco, né, então, aqui no caso, um pouquinho mais baixo, 3.300, 3.100, e que vai permitir que a gente visualize, né, se tem tripla, dupla ou ligação simples na vizinhança, né, das ligações CH, por conta do deslocamento que vai existir ao redor de 3.000. E uma ligação também CH, agora de um aldeído, por exemplo, já vai ter um deslocamento um pouco maior, também por conta aí da vizinhança. Então, das características eletrônicas, né, que a gente vai ter. E assim, então, a gente vai tendo as particularizações aqui dos estiramentos, né, e vai conseguindo reconhecer algumas características. Inclusive, isomeria cis-trans, a gente consegue tirar pelo próprio espectro, trissubstituintes em compostos do tipo alcenos, né, e assim por diante. Então, algumas características bem detalhadas, né, são possíveis de serem mapeadas. E aqui uma, um exemplo, né, de espectro, para hibridizações diferentes também. Eu estou compartilhando a tela. Não? Nossa, e agora que você avisa, depois que eu já... É, eu mandei mensagem no chat, acho que não viu. Não, que eu não consegui ler também. Ah, tudo bem. Então, vamos aqui. Acho que eu cliquei tão rápido aquela hora que... Aqui eu estava mostrando essa tabela, né, que é bastante interessante. E antes disso, eu estava falando só da mudança que vai acontecer por conta das ligações de hidrogênio. Se for o caso, então, de ter interações, forças de interações aqui intermoleculares, né, a gente vai estar deslocando um pouco a banda. Então, aqui com ligação de hidrogênio, 3.550, 3.200, e 100, um pouquinho maior, 3.650, 3.590. Aqui a tabelinha, mostrando que a gente consegue perceber algumas características bem específicas. Então, a mesma ligação CH, mas, na verdade, outra vizinhança, C dupla, C, C tripla, ligação simples, né, com carbono, aldeído, e mudanças, então, nos números de onda da ligação CH. Inclusive, pela própria característica da banda que eu vou encontrar aqui, eu vou conseguir identificar sistemas trans ou cis, né, de alcenos, e tri-substituídos também, que vai variar a banda que eu vou ter da própria ligação CH. Aqui, né, a gente já não está mais no estiramento, então, o estiramento é aquele que está por volta de 3.000. Aí a gente agora está olhando naquela outra região do espectro, que é a região do fingerprint, onde a gente está procurando principalmente deformações, e são nessas regiões, então, de número de ondas menores que a gente vai encontrar essas diferenças e essas características específicas. Aqui um espectro mostrando, então, diferentes hibridizações, né, que vão variar esse estiramento de 3.000. Então, aqui, a hibridização SP3 da ligação CH, aí aqui a gente confirmaria a ligação CH e o CH3 já em regiões de fingerprint. E aqui também estão evidenciando a hibridização SP2 com sinaizinhos aqui do SP3, aqui a ligação C, C, C e uma outra banda que confirma o próprio CH. daí eu vou deixar para fazer exercícios de identificação, então, na próxima aula. Aqui tem mais um exemplo, já com o anel aromático. Aqui a gente ainda está falando da própria ligação carbonitrogênio, né, essa região de 3.000 ainda é característica da ligação de CH, só que tem mudanças por conta do próprio anel aromático aqui no caso, e aqui a gente vai estar confirmando a presença da aromaticidade e o tipo de ligação CH e o próprio CH3 presente aqui. com as bandas, então, características, né, e o próprio aspecto que também ajuda, né, que seria banda fina, média, e assim por diante. Nessa mesma região de 3.000 a gente também vai encontrar estiramentos característicos da ligação NH, só que tem diferença, né, em geral a gente consegue reconhecer. Então, aqui CH de aldeído, também é possível diferenciar e vai ter a carbonila. Aqui, uma ligação CH, então, um estiramento, né, que é diferente, então, a carinha é diferente daquilo que a gente estava vendo ali no CH e é um pouco mais alto, né, então, aqui por volta de 3.200, 3.400 centímetros a menos 1 e confirmado aqui nessa região também pela deformação. E aqui a gente ainda consegue ter informações do tipo de amina que estamos trabalhando. Então, amina primária, amina secundária, amina terciária, na verdade vão ter tipos de sinais diferentes. Ok? Então, eu vou dar uma paradinha por aqui, para não ficar muito pesado aí no infravermelho, e para a gente poder fazer exercícios, então, na próxima aula de interpretação. Eu vou compartilhar todo esse material com vocês no portal e um artigo que tem um fluxograma interessante para orientar na interpretação dos espectros, e aí, basicamente, os exercícios que a gente vai fazer é de interpretação do espectro. Tá bom? Então, por hoje, vamos dar essa paradinha e até semana que vem. Boa noite para vocês. Boa noite, Ednilson. Até semana que vem. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite. Boa noite.